Vem a luz da consciência, pelo que dá resistência Essa gente é forte, é forte As nossas festas, dos antigos caravais Nossa razão, voltou ao pão Voltou a hora marginalizado Que é o seu seu timarado Que é o seu timarado Voltou a hora marginalizado Que é o seu timarado 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 Que é o meu irmão Voltou a hora transitionalizada A água wooden E bate-te nesse corpo Pra ser feliz de novo Eu vou voltar que não tem a procidão Somos a fazer um tonto E bate-te nesse corpo E bate-te nesse corpo Pra ser feliz de novo Eu vou voltar que não tem a procidão Não, não, não Não, não, não Não, não, não Volta a emoção O corpo de corpo O brilho que vem Quem pode chegar Que a mão é nossa Mas é muito errado Quem pode ir ao curão de chão Perguntar esse portal Desgrava nosso respeito O corpo Tempo de ser mais doce Tomado na pele Tomado na pele Sã Paul da Oqueira Conde quem vai acabar Quais são seu amor Se faltar fantasia Alegrinha de sobrar Bate na rata Pro povo sobrar Se faltar fantasia Alegrinha de sobrar Bate na rata Pro povo sobrar Eu sou a Maria 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 E o que deu legal, é pra ver o brilhante Mas não chegou, vai, vai, chegou a hora de erudar Oh, oh, oh Ele não vai ganhar o sangue, vem, vem, vem Ele é a luz da consciência Que eu não tenho a resistência E essa gente vai Pergunte, pergunte, alça-nos e feste Cuida-te os caras, mas não faz Hoje, agora, agora, agora Vai se analisando, só um bocete barato Tá no chão na banheira, com hora Marginalizando, só um beijo de barato Tá no chão na minha escola, na minha escola De vida, tudo não te pego de mim Tá no chão, eu morri Fimou na palma da mão Tá no chão, vai, 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 vai Só um beijo de chão, vai, 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 vai Só um beijo de chão, vai, 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 vai E pra viver se torna Tá no chão, vai, 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 vai Tem pouco forte, não tem pouco de chão Tem pouco forte, não tem pouco de chão Vamos a voce do povo Vimame nesse portão Pra viver se torna Tem pouco forte, não tem pouco de chão Tá no chão, vai, 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 vai Na minha vida, na minha vida E a minha graça, se for por isso Como eu vou ser, como eu vou ser Eu vou ser, como eu vou ser Eu vou ser, como eu vou ser É bem! É bem! É bem! É bem! É bem! É bem! Vamos ao fim das vozes, vovô! Desafirante, vovô! Foi pra mim pra ser feliz e novo! Desafirante, vovô! Vamos ao fim das vozes, vovô! Desafirante, vovô! Ou lá, lá! Faz que é feliz e novo! Vem logo, vovô! Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! É o seu segundo! Volta a emoção! Onde se torna um brilhante! Ei! Pode ser! E a voz nossa vai ser com o direito! Verdade, já durou, precisão É um barco de cordão, é um barco de vestígio Socorro Eu vou me enxergar Sobrando a cana, só cedo a cana Eu vou numa vez, só cedo a cana Eu vou me enxergar Na estação, pire e pire Se volta a fantasia, alegria de sobrar Atirar a cana, o povo de lá Se volta a fantasia, alegria de sobrar Atirar a cana, o povo de lá Eu sou uma guerra Não me enxergar Eu sou uma guerra, meu senhor Não me enxergar Atirar a cana, o povo de lá Se volta a fantasia, alegria de sobrar Eu vou me enxergar Sobrando a cana, eu vou numa vez, só cedo a cana 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 Oh oh! Como casou e soisace do povo Não me deixo embora Sóれる pra ser feliz novo Não comprometo! Não comprometo! Dar medo é não ser normativa, ter arma rússia, rou com o corpo armado do brinquedo. Pega que Brincadeira e a senhora Sarge nos diretos, Perdida arguing, Derrubado esse mortal, すごい a nos recheio, O povo é tudo isso aí vai dar Já pode matar a sociedade Eu vou com a mesa, pode a poeira O ninguém vai calar, a distância não viveu Se faltar no dia, alegria que sobrar Bate na lata, o povo sobrar Se faltar no dia, alegria que sobrar Bate na lata, o povo sobrar Eu sou madeira, meu senhor, não me leve a mal Bate na lata, o carnaval Eu sou madeira, meu senhor, não me leve a mal Bate na lata, o carnaval Chegou, vai, vai, chegou a hora de nos dar Vender a bandeira, o carnaval Venha a luta, a consciência, que não diga a presidência Já vai, 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 chegou a hora de nos dar Eu sou o meu papai, eu não me chamei Saudade, ô culeira, ô dora, mágica, me saiu De alto, desembarrado, de alto, desembarrado De alto, desembarrado, de alto, desembarrado De alto, desembarrado, de alto, desembarrado A minha história, eu consegui Ô galera, que é meu amor, eu morri Meu amor, a palma da mão, só tem um baralho Só tem um salão, a rádio, não tem um salão Ô, somos a voz do povo Embate nesse portão Cala, pra ser feliz de novo Lembrando o forte no meio da multidão Ô, somos a voz do povo Embate nesse portão Cala, pra ser feliz de novo Lembrando o forte no meio da multidão Não, 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 não Cala, pra ser feliz de novo Com a emoção Com a emoção Com a emoção Com o todo o portão No brilho e a lenda Eu, pode chegar Que a luz é nossa Mas é o direito Treinar com opção Derruba esse portão Rescata nosso receito O povo É tudo isso é mais fácil Só na cara da sociedade Eu não vou tão tempo se acorda Eu não vou nem vai lá A instação de um dia Se voltar na patologia Aleluia de sobrar Se chegar lá no povo chamar Se voltar na patologia Aleluia de sobrar A gente vai lá Eu sou, eu sou, eu sou primeira Eu sou primeira Eu sou primeiro Meu Senhor Não me decepcionou Eu não vou tão tempo se acorda Se você quer dizer Se você quer dizer Que eu não sei Se eu não sei Se eu não sei Que a luz é consciência Eu não te deixo de ter Eu não vou tão tempo se acorda Eu vou entre seus, eu não sei Mas não sei se eu não faço Não sei se eu não posso Eu não vou tão tempo se acorda Voltou ao ar-o mais analisado, não se decima a cor A gente chama de dinheiro, a água Voltou ao ar-o mais analisado, não se decima a cor A gente chama de escola, daquela escola O campo de fim, qua carta que a gente chama bonita Eu vou lá fora, a cara do cara Opa, o cara do amor, o cara do amor Opa, o cara do amor, o corpo E não me deixe botão Caralhau, você feliz de novo E não me bateu dentro do chão Só muito amor no povo E não me deixe botão Caralhau, você feliz de novo E não me bateu dentro do chão Tá bonita, tá bonita E não me deixe botão 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 Eu sou a Maria, eu sou a Maria Eu sou a Maria Eu sou a Maria Eu sou a Maria